Boa noite pra você que está em casa, nós estamos aqui nesta noite super agradável, nem muito quente, nem muito fria, ideal para a prática do esporte, meu Deus que beleza, esporte bretão hein, essa é antiga, a torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar, tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Um estádio com muita tradição, qualquer jogo aqui vira uma atração, o Santos vai jogar com 4 defensores e 3 jogadores do meio de campo. Quando você tem dois pontas bem abertos, você pode ter dois armadores para articularem, chegarem com a bola nos pés, se infiltrarem, se projetarem no espaço vazio, tentar uma diagonal curta, tentar uma flutuação, uma infiltração, enfim, é um esquema que te possibilita com a bola nos pés ser muito ofensivo, muito ousado, e dependendo da qualidade tática da equipe, da compenetração e do espaçamento menor, quando há a recomposição para a transição defensiva, esse esquema pode ser também, além de ofensivo, muito equilibrado. Apita o árbitro e começa a partida. Michael, bola com o Camacho. Felipe Jolatan. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Vai devolver para o meio. Canobio. Madson. Abriu o jogo pela esquerda. E o passe foi mal executado. Camacho. Meteu a bola para frente. Abriu ali pela direita. A posição é boa. Abriu o jogo lá na direita. Dominou a bola. Pode cruzar. Lá vem a bola para a área. O problema foi na execução, mas a amação de jogo até que foi boa. A medida de bola. Boa troca de passes. Camacho. Marcos Leonardo. Vitor Bueno. Olha só, Milton, como os laterais estão subindo até a linha de fundo. Verdade, Mauro. E qual é a ideia por trás disso? A Milton é a básica. Jogar exatamente as costas, atrás dos laterais, abrindo o jogo e criando opção para a turma de frente. Bateu para frente. Tentou um companheiro mais adiantado. Eduardo Bowerman. É, deu aquela rifada na bola. Chocou lá no outro lado. Mattson. Teremos a remeço lateral. Ele mandou a bola para frente. Fernandinho. Soteldo. Protegeu bem a bola. Olha a parte. Marcos Leonardo. Olha aí. Saltou e tocou de cabeça. Grande defesa do goleiro. Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. De defesa. Vitor Bueno. Passe para frente. Tentou o passe. Ih, rapaz. A bola chegou. Tentou o drible, mas a zaga foi bem e acabou com a jogada. Acionado o Pablo. O juiz acaba dando a falta. Pablo. Michael. Dodge. Teve que devolver a bola. O Fernandinho jogou a bola lá pra frente. Abriu pela esquerda. Jogou ali na segunda trave. Ganhou por cima de cabeça. Falcou, capricho agora nessa bola de cabeça. A marcação serrada em cima sem dar espaço. O cara conseguiu ainda finalizar. Dodge. Chutão pra frente. Olhou e cortou essa bola. O lançamento parou na defesa. A ideia foi muito boa, mas ele calculou mal a força. Que beleza, hein? Prefiro jogar pra trás. Mais cinco minutos de jogo no primeiro tempo. Fez o lançamento pra frente. O passe saiu ruim. Dodge. Meteu um bico nela lá pra frente. Meteu ali pela direita. jogou no meio da área. O zagueiro chegou pra afastar o perigo. Fez o passe. Olha lá o defensor, brincando de atacante. Olha o drible. Olha o drible. Dodge. Fim do primeiro tempo. Esses primeiros 45 minutos ficaram dentro da sua expectativa ou não, Mauro? A função do comentarista é ser chato, Milton. Eu sou mesmo, né? Ser crítico, pincrítico e tal. Mas o jogo não foi ruim, não. Faltou só acertar a pontaria. O passe foi legal. Bom jogo. Ainda não há gols no jogo. Vamos para a segunda etapa. Já arrombou a bola para a segunda etapa. Eles jogaram melhor o primeiro tempo, tiveram os melhores números, scouts, estatísticas, mas é aquela coisa. O futebol tem esse pequeno detalhe que é o gol. Eles até mereciam ter botado a bola lá na rede, mas o merecimento não altera o placar. Chegou na marcação e recuperou a bola. Vitor Bueno. Partiu para frente, pela ponta esquerda. A metida de bola. Pode seguir. O Bandeira deu condição legal. Não inventou muito e mandou para longe mesmo. Vitor Bueno. Vitor Bueno. Recebeu. Chutou. Meteu o bico lá para frente. Doddy. Allison. Este é Michael. Retorna a bola. Parece mesmo a melhor opção. Ainda 0x0, hein? Este jogo está precisando de uma injeção de adrenalina. Meteu ali pela esquerda. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando o feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Belo lance. A posição é boa. Vitor Bueno. Pablo Felipe. Recebeu um passe. E o time ganha o lateral. O Atlético Paranaense colocou um sangue novo em campo. Lá vai ela pela lateral. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Deixou o marcador na saudade. O goleiro manda para frente. Olha que antecipação, hein? Recebe o Willian. Pabllo, boa defesa. Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton. Que segurança e que defesa. E aí? Nossa! Trini lá. Trini lá. Trini lá. Trini lá. Tans. Trini lá. Trini lá. Trini lá. P500. Tantan. Levou um calor ali, agora queda no troco Agora a maré virou Essa aí foi falta Passou por trás da defesa e recebeu a bola Ele tira a bola de qualquer maneira dali Recupere e sai pro jogo Recebeu em boa posição E ele tira a bola da defesa de qualquer jeito Não dá pra perder um gol assim agora e nunca Fica muito difícil desse jeito Boa bola Ele seguiu em frente Ele mostrou a habilidade agora Recebeu o passe Cortou pra trás Estão conduzindo bem a bola Milton, não sei se vai aparecer outra chance assim no jogo não Está em boa posição Mandou por cima Pablo Recebeu em boa posição Lá vem a batida Gol Toda hora é maravilhosa pra fazer um gol Mas no finzinho, em gol da vitória Não tem coisa melhor Não tinha mesmo como perder Só se ele pegasse muito mal na bola Tem dom Tem dom, tem talento, tem movimentação, tem estratégia, treinamento, velocidade, tem tudo Aí fica mais fácil pra fazer um gol com muita tranquilidade Pra quem sabe finalizar Pra quem sabe concluir e executar jogadas como essa Chegou a hora da substituição O cara tava pregado em campo Não tinha mais como continuar se arrastando Foi boa mexida Mais por uma questão física do que provavelmente técnica ou tática Está inaugurado o marcador A mesma raça que tiveram pra passar a frente vão precisar pra segurar o placar Mandou uma bola enfiada Felipe Jonathan Estamos nos cinco minutos finais Mais uma chance perdida Ou eles melhoram essa pontaria ou não vai dar não Saiu ali na lateral Mais uma tentativa que não dá em nada Não tem muito tempo sobrando E quando sobra uma bola é o que aconteceu Nada Ótima jogada na frente Pra mim a falta foi bem clara Os caras ficaram na bronca e até compreensível Mas também dá pra entender o porquê de ter feito a falta Toddy Isso é que é defesa do goleiro O chute foi ótimo E a defesa foi melhor ainda Todo mundo trabalhou muito bem agora O lanço está parado Marcado impedimento Eduardo Lá vem a bola O juiz olhou para o relógio e encerra a partida белores são demais O lanço está pronta Veja que ainda não se chama de água Não se chama ele Não se chama de água